bom olá pessoal bem vindo eu sou dan robsman já deixa aquele like no vídeo se inscreve canal e hoje vou fazer um vídeo pouco diferente gente vai ser quase um super aulão de dúvida então assim para quem é iniciante para quem está mais em game aí a gente vai fazer um vídeo vai ser longo já foi já pega garrafinha de água que se demorar pelo menos duas horas caramba duas horas é porque eu vou fazer já começar do zero tá e você vai terminar pro em dúvida que eu já fiz 50 missões na conta principal e essa aqui é uma continha específica seguinte que acontece nessa minha conta aqui tá por mais que eu tenho outra eu tenho mais três tem mais duas contas além dessa tá só que essa conta que tem uma coisa bem atípica eu não jogo com o personagem prime nessa conta beleza eu só tenho personagem normais show então vamos ver como eu vou estar jogando lá sem nada 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 vou tentar entrar lá como fosse no pelo ali show então que isso que vai ser o poder dizer que seria o nosso baby frame dúvida vou ter que colocar isso que acha no comecinho lá pra quem está começando a jogar warframe o que você quiser indicar também para algum amigo seu então vai fazer um passo a passo aqui com bastante calma para mostrar tudo que tem em dúvida e como está jogando show de bola então vamos embora que você vai demorar show seguinte que vai acontecer você já fez a jornada tá só vem aqui nessa maquininha do codex estou apertando x aqui no universo aqui ó paradoxo de dúvida certo a quem quer uma conta acho que já vai direto pra cá e você vai estar ganhando uma arma tá mas só que seguinte vai ter uma sete zinho aqui tá pra você poder estar jogando com essas armas também beleza seguinte eu vou mostrar uma coisa pra vocês aqui ó aqui no aqui no codex mesmo tá até mesmo que você fosse iniciante você vai vir aqui ó vai ter uma série de todo o universo vai ter umas armas certo que já vou fazer lá em dúvida tem umas armas que não precisa de maestria e elas vão ser muito forte então a gente vai pesquisar depois lá e aqui tá então já tá usando as armas que não usam maestria que seria maestria mas seria choque ó ó aqui ó treino aqui ó essa arma aqui ó ela não pede nenhum level tá vendo aqui ó pode ver aqui no símbolo dela cian não tem nenhum level e uma arma muito boa que tem crítico tem o multiplicador tem status tá se pegar uma outra arma aqui deixa eu botar uma prime ok ó queres dupla tá para perceber aqui tem número 14 que seria 14 que seria o nível do seu personagem e para você conseguir subir esse level você precisa fazer o que upar o seu personagem para o level 30 ou para armas para o level 30 companheiros isso vai te dando um ponto de maestria que é o que faz aqui o jogo ter o level entre aspas beleza mas aí você vai assistir depois no baby frame a capítulo 1 2 3 4 5 vai então aqui vai ser só sobre dúvida como tá jogando aqui dentro de dúvida tá bom primeira coisa aqui ó eu vou deixar meu jogo solo você não precisa fazer em grupo eu vou fazer sozinho de boa tá então você quer ir de console até mesmo que você tenha dificuldade qual a orientação que eu dou para você vem aqui em opções tá você vai fazer o seguinte você vai aqui em sistema você vai chamar que do norte pin 400 e habilitar aqui ó jogabilidade de multiplataforma beleza também aqui em cima tá depois aqui som eu aconselho você deixar essa parte do som assim ó o que acontece tem alguns itens lá em dúvida que você vai ouvir a uma caixinha um baú um item mais pelo som então aconselho você tirar a música beleza e você deixar o efeito sonoro aqui ó pelo menos 50 tá mas pode você já deixa a música um pouquinho mais baixo aqui ó vou deixar com o que temos que bom bacaninha lá né vou deixar que a música com 30 mesmo tá se você sentir dificuldade de ouvir o barulhinho você pode estar aumentando aqui o sonoro tá vou confirmar aqui e aí vão partir lá para dúvida show feito isso é só isso tem fazer configuração que acontece você vai ter aqui ó esse símbolo aqui em cima tá no seu frame aí tá aqui é esse acesso direto para dúvida beleza vou clicar aqui ó você vai ter isso aqui ó a experiência de dúvida tá esse aqui não vale a pena a gente fazer não tá porque aqui a sua história é mais a pegar um outro ponto mas depois eu faço uma ressalva aqui e aqui é mais para quem tiver um pouquinho mais avançado o jogo mas nossa vou começar aqui tá vamos fazer aqui a experiência de dúvida show vou ficar aqui e lá e vai começar já o processo de treinamento né e farm que acontece aqui em dúvida tem um sistema um pouco diferente digamos que o nível dos inimigos está nesse level certo e você começa para e páreo a páreo com eles só que eles não vão escalar você vai com cabeça mais forte ea ea escalação e escalamento deles é menor que você então quanto mais tempo você ficar em dúvida melhor então eu consigo ficar pelo menos umas duas horas e pouquinho aqui ficar tranquilo tá que acontece no frame você tem esse personagem aqui que eu não vou dar spoiler do que seria tá mas você começa com esse personagem só que dentro da missão você vai ter uma possibilidade de usar outro personagem também que é esse daqui tá aqui no meu caso eu tenho aqui ó eu tenho aqui ó um este certo eu tenho a banshee e tem aqui o chaco rapaz então assim você vai ter outras possibilidades aí para estar jogando beleza então no caso aqui pode aparecer o personagem não se preocupa com isso a gente eu vou pegar aqui esse meu personagem tá aqui é muito forte mesmo eu vou pegar o mais fraco tá vamos pegar aqui um é x zinho esse aqui ele é muito roubado então você não precisa ficar mas vou pegar um aqui mais simples que esse aqui ó vai dar o x aqui beleza e vou apertar aqui a configuração eu vou tentar pegar um modo de padrão fazer aqui os padrões tá eu quero porque assim que acontece eu tenho mais vídeos prontas mas eu quero põe padrão para você mostrar para mostrar que é possível fazer direitinho tá depois que quiser ler aqui ó no seu personagem que funciona aqui a habilidade é um dois três e quatro certo você vai usar o w andar certo o a eo d para esquerda e direita tá e depois as habilidades aqui ó para ativar a habilidade ser um dois três e quatro show vou equipar aqui que a gente vai ter também aqui agora a gente vai ter escolha de armas tá ó rapaz as minhas a minha então nada hein e tá fazer o que vou estar usando essa aqui uma arma primária só tenho essa né show é um é tipo fosse uma ó é uma arma de explosão beleza aqui deixa eu pegar aqui uma outra arma aqui tem essa aqui também ó pode perceber aqui em cima tá vendo ó a arma primária a arma branca e a arma secundária lá em cima tá vendo ali ó que tá sem aparecer nada se eu clicar aqui ó ó ficou sim lá em cima tá vendo ó da daga posso configurar também aqui vou deixar padrãozinho mas essa arma aqui eu prefiro essa aqui ó que são duplas também não beleza ó é dupla vou pegar para configurar aqui ó vou deixar padrãozinho também show para não ter diferença aí porque você já começando você não tem build e aqui é uma secundária só tem essa aqui mesmo vou apertar o f aqui ó para configurar padrãozinho também tá bom eu tenho aqui a configuração né então nós estamos com o nosso oeste com a arma primária ali em cima né que parece uma bazuca ali né temos a duas faquinhas e o aboto gente estou explicando aqui para quem também está do zero tá vai demorar um pouquinho vídeo para isso aqui ó o que acontece aqui ó eu vou apertar os cinco lembra aqui né eu escolhi o personagem apertando o número cinco eu saio em forma de peregrina o que acontece lá dentro da missão aqui vai ativar a missão tá isso aqui vai ativar a missão na missão você vai usar tanto esse personagem certo quanto o outro que você é é como se fosse uma missão dentro da própria missão vai ter uma missão que chama de cripta que você tem que usar esse personagem e as armas que você escolheu e no mundo aberto você apertando cinco aqui ó você só pode jogar com isso aqui beleza bom o que acontece aqui ó aqui na missão você vai tá com uma arminha que você ganhou aí né na sua jornada chama sol e lua tá e tem essas armas aqui ó ó eu não posso ó isso aqui é preciso de garras e patos certo que acontece alguma dessas armas aqui tá não precisa de maestria nenhuma então qual que é a indicação que eu faço para quem está começando a jogar você vai farmar principalmente essa arma aqui ó tá essa aqui é essa e deixa eu ver qual que é essa daqui eu acho que também não precisa de maestria mas a gente tira a dúvida aqui a pouquinho na no releitar o importante vai ter que falar o que ó para comprar essas armas aqui é dinheiro você quer platina tá dinheiro de verdade não faça isso tá não gaste suas platinas você vai farmar isso garra de patos que acontece no final do vídeo a gente vai matar um boss tá e eu vou deixar depois um vídeo sobre isso também para vocês no link é esse boss ele vai formar ele vai só te dar dez garra de patos beleza então você vai ter que fazer o que cinco vezes a missão para conseguir pegar 50 garras de patos e você vai usar essa arma para você tá jogando aí para quem tá formar ser a zero beleza e aí dá para buildar mais aí um outro outra conversa tá então a gente vai querer formar isso vou voltar aqui de novo aqui ó tá aqui ó tá de frente com o nosso com o nosso personagem você também vai ter isso aqui ó tá você vai ter um cavalinho tá esse cavalo aqui que você vai estar usando na missão lá pode vir aqui ó mudar o nome dele só um pouco o nome aqui ó detalhes né pelagem para mudar a cor dele aqui também visual e também aqui ó deixa eu achar aqui acho que dá para trocar de nome aqui ó a linha aqui ó aqui é platina né é muita coisa não vale a pena comprar aqui você coloca assim com chifre sem chifre é tudo platina tá gente você pratica no jogo aqui eu ensino também é como formar a se formar será formar o item para vender para outros players tá então que nosso que eu não mexer em nada aqui bom vamos lá que acontece aqui ó conforme está fazendo missões lá você vai formar vai formar algo chamado intrínseco está em trigo seria intrínseco seria o seguinte é como o seu personagem certo do level zero e esses em 30 vou te dando mais poder para o personagem mesmo aqui em dúvida show aonde vai mexer isso aqui ó essa mesinha aqui ó tá ela vai te dar lá intrínsecos do peregrino porque esse personagem aqui é um peregrino tá e ali esse personagem aqui tá eles são usuário frames beleza então isso aqui ó o papel 5 esse é o ar frame tá e aqui o 5 seria o peregrino é como se fosse que fosse assim é como se o ele tivesse um teleporte saber que ele pudesse trocar de como ele fosse o mórfico né que parece trocar de de armadura e aqui seria sem armadura e aqui com armadura vamos dizer assim tá eu não vou dar spoiler para não não acabar com a gasta das pessoas vão estar jogando o jogo no comecinho bom a gente vai fazer aqui ó eu vou naquela mesa ali né então como falei durante a missão lá fora a gente vai formar o que vão formar itens certo vão falar uma é algumas coisinhas para tu foi troca em algum outro em outro npc mas o mais importante a gente vai mais em trícecos tá em duas horas vai falar mais ou menos uns 200 e poucos em trícecos mais ou menos tá ó vou vir aqui ó então lá em trícecos do peregrino apertar o x tá que acontece aqui ó tá tudo ó eu tenho 72 em trícecos certo então e esse aqui custa 20 ó quando você apertar um aqui ó ó vou dar ok certo ó tirou aqui ó tá ou pouco a mais um aqui também e mais um aqui também certo pode perceber ó que saiu do 20 ou 25 30 só 12 não tem mais nada tá que é importante você tá o pano da preferência de upar esse esse personagem aqui essa essa aba aqui do entrícecos quanto mais alto for o level o que acontece mais opções vai ter aqui de escolha de personagem tá e também mais opções de escolha de armas aquela aqui no fundo beleza então você vai dar a preferência de upar aqui ó foi põe assim ó você põe aqui ó 2 2 4 e 2 depois você põe aqui 3 3 6 e 3 mais ou menos tá vai subir e aqui se põe depois põe no sete e aí você começa a upar o restante beleza você vai precisar disso aqui ó lembra vai dar mais ou menos 200 e pouco nessa missão zinha nossa tá sempre clica em verso do mouse você pode ler o que cada um faz beleza ó passando o mouse ele te mostra né ficou em verso do mouse você vai lendo aí cada coisinha que acontecer aqui ó esse aqui como eu falei pra você que é o principal que é inverso olha que interessante aqui ó é a seleção dos decretos oferecerá uma opção adicional também não fornecerá duas opções adicionais de armas tá vendo aqui pode ser um decreto gratuito a entrada em dúvida e assim vai fazer o que seria esse decreto aqui ó fornecerá um decreto decreto seguinte você vai ter em dúvida uma forma de você tá upando o personagem e esse decreto ele te dá uma habilidade ele pode colocar dano tóxico na sua arma pode dar mais velocidade tá mas isso eu já te mostro pra vocês aqui aqui dentro do jogo tá o que tem de configuração é isso tá gente se quiser também deixar o bichinho pintado aí ó cadê vai ter um espelho aqui vai ter um espelhinho aqui tá você pode vir aqui e embelezar o seu personagem tá aparência e aí você troca aqui ó tá se você não tiver você não tenho né mas você põe cores aqui tá alterando tudo o que achar interessante pra você aqui ó tá brasões mas se você tiver começando o jogo vai ter poucas opções beleza então vamos para missãozinho aqui explicar um pouquinho sobre o jogo aqui fora para entrar na missão é esse portal beleza esse portal que vai fazer que acesse a missão vim aqui ó certo uma vez em dúvida vamos me localizar aperta o m uma vez o mapa tá sombreado aqui aperto e seguro eu tenho o mapa certinho beleza talvez esse ponto aqui a gente vai fazer também no mapa tá esse ponto aqui vai dar uma coisa muito boa mas um pouquinho chato eu vou deixar o finalzinho porque essa parte é meio chatinha já tem que ir andando que acontece a gente não tem teleporte a gente vai ter que voar que a gente tem aqui olha que interessante lá no cantinho lá no cantinho abaixo do 10 você tem lá um símbolo de um cavalo o 3 é o um parece que fosse um sonarzinho um maisinho e lá também tem um outro negócio lá também um símbolo como que eu ativo isso aqui ó tá pra bater os inimigos aperto e certo você prende isso aqui lá tá que pesado no meio do mouse certo e um puxa o cavalo certo olha o cavalinho aqui ó mandar w s e d show pra sair do cavalo aperto e sai do cavalo que a gente tem a gente vai ter também aqui o 3 tá eu tô com 250 de vida olha bem lá em cima gente ó 200 de vida tá eu vou fazer o que eu vou apertar o 3 aqui ó eu recupero minha vida isso tem um cu do alzinho tá vendo ali ó são 14 segundos tá e para saber a missão eu tô pedindo no mapa perto 2 tá vai sair esse simbolo zinha que vai te guiando até você precisa aí beleza ufs mais uma dica é você usar o seu cavalo o que você vai fazer gente ó eu tô começando agora tá faz o jogo com calma certo eu vou tirar boca só música né eu vou tirar música porque vai ter muita coisa do som do jogo que eu vou achar pela pelo barulho ó vou baixar um pouquinho aqui tá vou deixar um com 10 quando fala muito sem nada né sem graça show que já procura aqui gente já procura baú e um outras coisas vão aumentar o nosso nosso poder eu vou evitar agora no comecinho de tá atacando os inimigos tá ó pega pega o meio do mouse ou o pontinho no mouse e atira aqui ó tá vendo isso é tudo farm beleza ó vem com calma tá vendo ó quero ver se eu acho o baú para voar o que você vai fazer dá dois pulinho e aperta o shift ó entendeu tá com dificuldade tá com ah não consigo voar direito tá faz o seguinte chega na beira do abismo tu pode pular aqui ó e apertar um já veio o cavalo e já tá com asa tá vendo bem simples tá vendo isso pra ir mais rápido dois toques no shift ó ele dá o desfazinho tá ó dois toques no shift ele dá um desfazinho ó e aqui você pode apertar mais espaço e ele vai subindo beleza então aqui em cima já tem uma visão um pouco mais privilegiada de tudo show ó interessante tá vai ter um símbolos símbolos amarelo que são coisas de missão quer ver ó que é interessante ó vou descer um pouco de cavalo certo vou apertar o e para sair já percebeu que tem um símbolo amarelo aqui ó esse símbolo amarelo são tudo missões tá isso aqui vai chamar inimigo não vou fazer agora não tá vou tentar fazer os mais simples primeiro o que tem aqui isso aqui é uma pescaria tá isso é uma pescaria também legal tá deixa eu só uma pegar aqui ó vou atacar aqui pegar uns itens tá gente vai pegando coisinha no mapa tá tudo isso aqui vai precisar também tá tá ocupando suas armas aqui temos aqui ó temos aqui também aqui vou fazer vou falar um pouquinho primeiro assim aqui é uma missãozinha que usa a guitarra certo e aqui é uma missãozinha e usa pescaria a pescaria a pescaria muito fácil tá gente você vai tá guiando um uma mandíbula e você vai atrás dos peixes só isso tá eu tô tex aqui você tem pegar pelo menos os oito tapete para poder receber uma uma um prêmio aqui ó ó aperta o chip bem rápido ó ó tem pegar ali ó lá mais um pouco pra cá e aí e aí é e aí o começo confusa mais aí tá com fome não aí pode clicar mais três aí também ali ó pode Eu cheguei lá em cima, apareceu a minha barriga de oxigênio tá acabando, e tem um baú que tá ali piscando, tá vendo? Eu peguei o peixe suficiente, pra poder fazer o que? Pra conseguir um decreto, ó. Olha que interessante, eu fiz a missãozinha lá, peguei os peixes suficientes, e o baúzinho ficou douradinho, eu consegui pegar o que é possível, tá? E fora aqui, ó. Pra você saber o que você pegou, aperta a letra P, quem for de PC, tá? Isso aqui são nossos itens que estão pegando, tá? Já farmei 15 intrínsecos, lembra? Que com 25 intrínsecos eu já posso upar um leve lá naquela maquininha? Já tenho 15 aqui, o que eu vou fazer aqui, olha lá, deixa eu saber, eu vou apertar o W pra dançar um pouquinho, certo? Ó aqui, decreto, tá vendo aqui, bem aqui no cantinho, ó, o Q, olha lá, decreto, certo? Um decreto, vou apertar o Q aqui, tá? Aí eu tenho opções, certo? Olha que interessante, suprício duplo, efeito de status causar um dobro de dano, isso é legal, show? Ó, durante o combate deixará para trás uma nuvem tóxica, a cada 10 segundos, que durará 5 segundos. O que seria esse legal aqui, gente, ó? O inimigo afetado sofrerá 25 de dano explosivo e 25 de dano tóxico, esse aqui combinaria com esse, tá? Mas pode ser que é dourado, né, esse é o dobro, o que eu vou fazer, eu vou dar preferência pra esse aqui, depois eu pego algum que também dê, certo? Aqui é o disparo da minha milizinha, e fornecerá 20% de dano para cada inimigo afetado, esses dois são ótimos, os seis são ótimos, mas eu vou dar preferência primeiro por isso aqui, ó, tá? Depois o próximo que eu pegar, eu vou tentar achar, isso aí também, tá? Bom, primeiro, eu fiz a pescaria, agora eu vou aproveitar aqui, ó, e vai ter um sisteminha aqui de usar a guitarra aqui, também vai dar ponto, tá? Como funciona aqui, gente? Vai descer as notas musicais, tá? Vai ter uma, são três linhas, né, assim, na sua, no, três linhas na vertical, e vai ser um, dois e três, um, dois e três, certo? Você vai deixar sua mão no seu dedo aqui, ó, faz assim, ó, um, dois e três, aqui, e aqui eu vou, no teclado, eu vou ficar meio perto das setinhas pra baixo, esquerda e direita, vai descer a letra um, o número um, vai descer a letra um, certo? Aí você aperta na bolinha, tum, um, dois, aí vai, vai acompanhando, se você ver que o número um tá descendo com uma setinha pra baixo, você aperta a setinha do seu teclado e segura, e aí você aperta um, beleza? E se for pra direita, pra direita, pra esquerda, pra esquerda, só isso, tá? É um pouquinho de prática, eu apertei o X aqui, vou escolher o normalzinho agora, tá? Eu tô com a mão no um, dois e três aqui, tá, gente, ó, ó lá, ó lá, um, ó lá, Um, dois, dois, um, dois, dois, três, um, ó lá, nem um setinho, tá? Um, dois, dois, um, dois, 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 por enquanto, ó lá, agora setinha pra baixo, ó lá, tô com a setinha segurada, ó, segurei, segurei, agora essa aqui, pra direita, pra baixo, ó lá, pra baixo, tá vendo, setinhas ali, ó? Ó lá, no comecinho você vai ficar me enrolado um pouquinho, mas depois, entendeu? O que tem a setinha, apertei e segurei, isso aqui vai dar o que pra você também? Vai dar pra você mais, ó, além de dar uns itens, tá? Me deu mais um decreto, beleza? Aperta o que aqui, e vamos lá. Agora, lembra, né, eu coloquei ali, ó, eu coloquei aquela habilidade, precisa de alguma coisa que tem dano tóxico, de algum dano aqui, mas não tem nada, né? Cada seto de corpo, corpo, bem sucedido, considera 10% de chance crítica, eu vou dar essa aqui por enquanto. O alvo ficará 10% mais vulnerável a dano de disparo, não vou pôr nesse aqui primeiro, certo? Porque acontece, minha arma, eu vou estar usando mais a meleezinha por enquanto, essa aqui você usar só a pistolinha, tá? Mas aqui eu vou dar preferência de usar por enquanto essa aqui, ó. A gente vai ter o que? Eu tenho, ou apertando o E, eu tenho essa arma, e apertando o mouse, tá? O que do mouse eu tenho essa aqui, ó, certo? Vou apertar o 1 aqui de novo, e bora lá. Será que dá pra enfrentar um inimigo? Vamos matar esse inimigo aqui, ó? Acho que não vai ser tão difícil pra mim, não. É que tem bem três ordens, né? Deixa eu ficar um pouco mais forte mesmo. Apertei um de novo e vamos lá. Ó, já tô voando pra poder achar algumas coisinhas aqui, ó. Deixa eu ver o que temos aqui, nada aqui. Deixa eu ver se eu acho os baúzinhos. Ah, é o que acontece, gente? Uma coisa interessante. Você pode também, ó, uma dica, você andar meio de lado aqui, assim, ó. Porque vai, tem cavernas, tá? Tem tanto na caverna laterais, quanto cavernas ali mais pra dentro do mapa, tá? Ó, tô voando aqui, ó, aqui, ó, que interessante, ó, achei um baú, tá vendo? Ó, tá vendo? Ó. Ixi, eu tinha um inimigo? Não vou empurrar, peraí. Não me viu, não. Não me viu. Deixa eu ver ali. Ó, o que é legal, gente, ó. O 4, mas eu tava uma bombinha no chão. Deixa eu primeiro pegar o baúzinho aqui. Não vou me atacar, não. Eu vou atacar assim, ó. Eu vou usar o 4 aqui, ó. Ó, usei o 4 no chão, certo? Ó, aqui essa bomba de fumaça, tá? E vou meter barulho com ele agora na minha milizinha, gente. Aí eu vou apanhar. Ai, perto do 3, perto do 3. Ó, dá um toque no shift, ó, dá o rolamento, tá, gente? Bicho, cara. Ó, o mundo já foi. Ai, meu Deus do céu. Mata esse aqui, ó. Mata o cara primeiro, esse aqui, ó. Comecinho, você vai dar uma penadinha? Qual que eu tô penando? Ó, aperto o 3 de novo. Aperto o 3. Ó, tá aqui pra minha vida. Maldito, ó. Daqui a pouquinho você vai estar mais forte, tá? Ui, ui. Sai. E essa aqui também? Com 4, né? Ai, meu Deus do céu, tô apanhando. Calma, calma, falta mais um segundo. Comecinho, assim, é triste. Pronto, cadê? Dá um tiro. Já vou ficar forte, né? Já já estiver com a forte. Essa aqui é uma pessoa aqui. Toma aqui na cabeça agora. Dá um tiro. Pronto. Tá vendo? Pegamos mais um decreto. Ó, pode ver que eu tô com 92 de vida ali, gente, tá? Sempre vai recuperando sua vida, certo? Vou apertar o Q aqui de novo. Pra subir mais um decreto. Ó, que interessante. Durante o combate, deixa pra trás uma duvem tóxica. O que acontece? Lembra? Que naquele anterior lá, o que aconteceu? Eu, ao causar efeitos de status do inimigo, né? Naquela outra opção, causa o dobro de dano. Então, já tenho ativado os dois negocinhos lá. E vou pegar o baúzinho aqui também, aqui, ó. Certo? Eita, meu Deus do céu, que é forte. Vamos lá. Dá pra depender, mas já tô ficando forte. Pronto. Foi pra vala. Espeço 3 de novo. Você vai perceber, gente, que... Olha lá a minha vida, 299. Quanto mais decreto você pegar, mais essa subida vai subindo. Beleza? Vou apertar o Q aqui. Vou fazer uma opção aqui. Causa... Ah, ataques de corpo a corpo. Ó, ataques de corpo a corpo serão imbuídos de fogo e causarão 100% de dano e ígneo. E mais 20% de chance de status. Né? Porque, lembra? Causará o dobro de dano pra cada efeito de status, né? Então... De novo aqui. Ó, eu não fiz a missãozinha principal ainda não, tá, gente? A missãozinha principal tá ali, ó, tá? Se eu pegar o 2 aqui, ó. Ele vai me inspirar com a missãozinha principal. Por enquanto, como eu falei, eu tô farmando aqui pra ficar forte, tá? Eu não tô querendo fazer essa missãozinha aqui, ó. Acho que já dá pra fazer isso aqui, hein? Deixa eu ficar um pouco mais forte aqui. Ó, dois pulinhos e perto de chips. Show. Ó. Eu tô fazendo essa parte do mapa, tá? Pode subir aqui também. Ó, que interessante, gente, ó. Olha, isso aqui, ó. Isso é legal. Tem uma missãozinha ali, tá? Lembra do que eu falei do barulho? Pode, minha cachorra tá latindo. Pode, minha cachorra tá com salatinho. Ó, aperta aqui o ex, desce. Vai ter muito disso no mapa, gente, ó. Isso aqui, ó, tá vendo, ó. Isso aqui, ó, tá vendo, ó. Desvendar, tá? Isso aqui também vai dar bastante intrínseco pra você, tá? Vou apertar o X aqui. Ó. Terra e sangue, fragmentos encontrados. Cinco intrínsecos. Beleza? Tá? Por que eu falei o som, né? Fora aí, minha cachorrinha tá latindo. Você vai encontrar muito disso aqui. E é bom você achar todos, viu? Aí você vai ter que dar uma zoiadinha no mapa aqui. Ó, outra aqui também. Ó, aqui em cima, tá vendo, ó? Vou apertar o E bem aqui em cima. Aperta o E. Não cai, é. Uh, tá vendo? Vou pegar mais. Certo? Vai ter um brilhinho. Você vai perceber. Você vai perceber. Depois você fala, tem que jogar com calma. Aperta um de novo. Pra chamar o cavalo. Você pular aqui, você morre, tá? Vem aqui, ó. Dá dois toquinhos no shift, ó. E você vai. Tá disso aqui, ó. Show? Vamos lá. O que temos aqui? Ah, tem mais um inimigo perdido ali no chão. Agora... Aposto, ó. Se você quiser andar um pouquinho mais rápido, aperta o shift e segura, tá? E ele dá essa corridinha aqui, ó. O que foi? Não, não, não. Cadê o cara? Aqui um negócio aqui, mas... Não é isso. Tá. Tá vendo aqui tem esse símbolo, mas... Ah, pra valer, bugou, né? Porque não tem nada aqui, ó. Não tem nada aqui. Aperta o de novo. O cavalo. Aproveitar e farmar também, né? Vamos farmando aqui. E tá bonito o jogo, né? Você que não precisa jogar agora, você vai estar maravilhoso. Maravilhado com o jogo. Vamos lá. Eu acho que já dá pra matar esse mapa aqui, ó. Eu acho que tô com 350, já dá pra brincar, já. Tem que ver alguns inimigos mais fortes, né? Vou matar o outro, dá pra gente matar esse aqui, ó, primeiro. Tá com a sua vida, né? Gente, esse rolamento aqui, eu tô usando, sabe o que, aqui? Eu tô usando... A barra de... Ó, o meio do mouse, ó. Ó, também isso aqui, ó. Esse ataque pesado. Meio do mouse, tá? O rolamento pra poder fugir do bicho. Ui. O ataque pesado. O rolamento no shift, tá? Ó lá. E vou pegar um negocinho do chão. Isso aqui, ó. Pego isso aqui, tá? E vou lá pra frente, ó. Aproveita e aperta o 3 também pra recuperar a vida. Tá? Vamo lá. Ixi. Primeiro eu vou matar o arqueiro, porque eu tô querendo me bater... Esse aqui. Pronto. Depois que eu matou o arqueiro, tá mais fácil. Shift. Opa. O rolamento é o shift, tá, gente? Eita. Vamo. Ó, aí ele jogou isso aqui, é o escudo dele. A gente vai pro trás dele, não vai dar na cara dele. Pego o 3 de novo. Recuperei minha vida. Tá? Ó, eu tenho que pegar esse negocinho que tá aqui no chão, ó. No mapa... No mini mapa mostra, tá, gente? Ó isso aqui, tá vendo, ó? Pode perceber que tem uma caixinha lá em cima, tá vendo, ó? Lá em cima tem uma caixinha no chão, tá? Eu tenho que juntar 3 dessa aqui, ó. Kick de novo. Kick de novo aqui. Mais um... Quando eu pegar mais 10 decretos, mais ou menos. Aí vai ser bárbaro. Ai, rapaz. Tá, aí ele põe isso aqui, mas ele é tão bobo, ó. Tá na bunda aqui, ó. Calma. Ó, pega mais um desse aqui, certo? Agora vai aparecer perto do 3 também, né? Pra poder salvar minha vida. Vim aqui, eu jogo 4 no chão, ó. Jogo 4 perto dele, ó. Nossa, bombinha de fumaça, ele não ia chegar. Vem cá. Vem cá. Pode não. Ó. Tá meio do mal. Tá meio do mal. Só não. Show? Beleza? Vamos apertar o Q de novo. E vamos montar o nosso buildzinha. Causa, 80% de dano em inimigos. Será glacial. Não tem nada glacial ainda. Acertos críticos de corpo a corpo consideram 50% de dano crítico. Legal, é isso aqui, hein? Acerto crítico. Fornece... Não 오 peste aqui por enquanto. Ao deslizar. Show! Aperta um de novo aqui. Acho que dá pra fazer todos os negócios no mapa. Ela está chamando gente para fazer missão Mas não vai não por enquanto Espera Deixa eu ver se tem alguma coisa nesse mapa Que eu não peguei ainda Vou apertar o aim de novo aqui Eu estou aqui Estou nesse anfiteatro Beleza Está mais de boa aqui Tem uns negócios voando também Tem mais uns farmizinhos no voo Em vez de quando aparece esse negocinho Parece tipo se fosse umas folhas Vai pegando A gente vai ter que farmar Lembro, o frame é um jogo de farm Outro negócio brilhando aqui Você vai apanhar um pouquinho no comecinho De voar com esse cavalo Deixa eu sentar para lá Aqui Vem aqui Dois toquinhos no shift Agora vai Deixa eu ir para o outro lado ali De manhã está difícil Vamos lá Agora vai Eu acho que já achei um outro também Aqui Pronto Agora aperto o E Pronto Mais um Eu acho que tem um no cantinho ali Eu posso pular aqui E aperto um Não tem a ver Aqui estou indo pelo som Vamos ver lá para o baixo Se tem alguma coisinha Para nós Para a nossa alegria Né Vamos ver o cavalo de novo aqui Aperta o stick Segura Ele vai dar esse trote Mais rápido A gente Vamos ver se tem alguma coisa Deixa eu localizar Aqui Eu acho que não tinha mais nada Aqui Nessa parte aqui Mais inimigo Vai estar mais forte Vai estar mais forte Tambada Agora já está começando a habilidade O que acontece Como eu falei para vocês Você vai ficando mais forte E os inimigos não Não sei se você deve Corrigir isso no futuro Mas aproveita Né Olha lá Eu amo você Com o tempo Você vai dar só um tiro Nesse bicho Tá Aperta o 3 de novo Isso para a minha vida Ainda tem mais um inimigo Aqui ainda Também se você quiser Usar o cavalo E usar o cavalo Para atacar ele Também dá Ele bateu Vamos lá Olha Olha Tá bom Mais um decreto Aperta o 3 Recupera a vida Agora vamos lá Quanto mais decreto pegar Mais foi Ataque copa-corpo Ataco duas vezes Ótimo O que temos aqui A cada terceiro Ataque do copa-corpo Causará sempre De dano tóxico É Vamos aqui Você viu que eu estou pegando Bastante coisa de elementos Né Então Calma que tem bastante Coisinha Para mostrar para vocês No jogo ainda Gente Não é só isso não Calma Tá bom Vamos lá Vamos farmando Certo Essa parte Que já está Boa já Eu estou nessa parte Aqui né Essa parte O que eu vou fazer Agora eu vou fazer Essa parte aqui assim Tá vendo Depois de fazer Esse meio aqui Até dá para fazer aqui Mas deixa aqui Mais para frente Se você ficar aqui Tem paciência Para poder ver Tudo que está fazendo aqui Aí você entende Um pouquinho mais Sobre a minha jogabilidade Que eu faço No mapa Né Vim para as laterais Bom O mais fácil é o seguinte Ó Depois um pouquinho Vamos por cima Mesmo Acho que eu vou começar Nessa parte aqui Tá Vou começar nessa parte Aqui ó Vou ver se tem Algumas Coisinhas Um baú ali Tá vendo Um baú ali Tá vendo Tem que prestar atenção No jogo Viu Tá Aqui tem um baú Tem pescaria Tá Ó Aqui dá para pegar Mais um intrínseco Aqui Mais aqui Tá vendo E mais lá Vamos lá fazer Com Pegar o baú Primeiro Bom Que vocês já entenderam Então não estou nem Estar falando Eu vou fazer rápido Para a gente poder Para uma Agora está na hora do padre Já foi ali Tá Mais um aqui De novo Infigir efeito de status Restaura a vida Isso é legal Tá vendo Então quando der um status No inimigo Vai restaurar minha vida Eu não estou tão preocupado Agora com isso aqui Tá Vamos lá Vamos fazer isso aqui Também da pescaria Peixe Ó Tem 8 pontos de peixe aqui Então eu dei 3 E você mesmo tempo Vem As cavernas aqui Vale Vai 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 Por cima Poxa Tem coisa Tem coisa aqui para pescar Olha Peguei 3 de uma vez Só Eita Estão Ficando Bom Vem 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 Pessoa Sem Pescar Rapaz Um Bichinho Desse Era legal Para Pescar Né Esse Bichinho Aqui Seria Bom Pescar Eu consigo Tava 2 Aqui Outro Bagulhinho Aqui Vamos Lá Olha o barulhinho Tá vendo Aqui Esse aqui Aperta Clica Clica Esse aqui Aperta Segura Aperta Segura E solta Tá vendo Aquele lá Que é compridinho Aperta Segura E depois Ó Aquele É o seguinte Gente Tem as bolinhas Aperta 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 Segura Chega Aqui E solta Beleza Ó Minha Vida Quase 150 Aumentou Né Aumentou Vamos Lá Esse aqui É mais demorado Percebeu Né Esse aqui São três inimigos É Você morreu Eu morri em pé Vai Vou Daqui a pouquinho Vou deixar essa arma mais forte Aí esses arqueiros Não estão mais fugidos De mim Calma na cabeça Ué Ué Isso vai estar pesado mesmo Eu vou matar a ligada Ué Eita Fogo Olha Olha Pegando fogo Toma Eu só vou dar shift Ele é muito Cruze Essa missãozinha O que acontece aqui Gente Essa missão Tá vendo que tem Meu espelho Lembra Aqui é o meu espelho Né Você vai fazer o que Vai fazer isso Pode direcionar o seu reflexo Né Pra aquela fumacinha Lá Tá vendo Beleza Aí você vai procurando Aqui Depois você põe Em direção ao baú Só isso Beleza Então Aperto aqui Inimigos Infligidos com efeito de status Serão 50% de chance De espalhar para outros inimigos Um raio de 10 metros Ótimo isso aqui Tá Vamos ver o outro aqui Dobrará o dano crítico É Esse aqui Eu estou pegando mais forte Não estou nem aí Né Tá Vamos lá Isso tudo gente Vamos a gente ficar mais forte aqui E fazer Fazer O mapa com tranquilidade Tá Vou rodar aqui um pouquinho em cima Ver se tem mais alguma coisa Nessa parte aqui Não tem caverna Não tem nada ali né Vou ver por baixo também Acho que por baixo não tem nada ali Não tem caverna Vamos ver se tem mais nada por baixo Não tem nada Certo Vou rodar aqui Vou apertar o M aqui Tá vendo Eu fiz essa partezinha aqui Eu quero vir agora Para essa área aqui Vamos ver o tempo aqui Opa Agora é interessante gente Deixa eu primeiro ajudar Esse cara aqui Tá Ó Tem o Simba amarelo Tá E vai ter uma E ali A gente vai Vou ajudar você É proteger ele Tá Aqui é só proteger ele Vou jogar uma comassinha nele também E aqui Dando tirinha aqui Nesse cara Vai pra lá É que um deles vamos querer fazer isso Quer ver Aí quando ele tá lá Não mata Não deixa o bichinho Tô salvando ele Já estamos começando a ficar mais forte Já tá Aí eu vou te mostrar como fazer essas corujinhas aqui Tá Tá quase acabando ali E aí já some Cadê vocês? Vem do mato Tá Tá vendo? Bom Ali já deu mais né Então aquele 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 Essa missãozinha Era só proteger ele Aperto o Q aqui Acertos críticos A culpa Isso aqui é legal também Acertos críticos causaram dano glacial Isso aqui é legal Com efeito de Satos garantido Isso é ótimo Isso aqui Tá Vou se ler com calma Isso aí tá gente Vou aqui ó Ó minha vida Deixa eu apertar o 3 aqui ó Já estou com 525 O meu máximo Agora vamos fazer uma outra missão gente Isso aqui é o seguinte No jogo tá Você vai tá Farmando uma outra arma Que é um arco E esse arco Ele já é diferente Enquanto aquelas armas Que você viu ali na Na missão Antes de entrar nessa missão Que eu preciso farmar Aquelas garras de patos Aqui eu tenho que farmar 5 partes dessa arma E essa arma é um arco forte Só que Só essa coruja né Que vai dar isso Essa Tem a possibilidade de vir Parte das armas tá E também uma moedinha Que vai fazer uma troca Mais pra frente O que acontece Isso aqui são símbolos Tá vendo Ela quer 3 símbolos Que a gente decultifique Pra ela poder abrir Essa caixa pra gente Tá Onde que tá os símbolos Eles vão tá dentro Disso aqui escondido Tá vendo aqui ó Então você vai ter Essas Cúpulas né E a gente vai ter que atirar nela Pra ela poder gerar Esse código Só que você pode perceber Que isso aqui O mesmo atirando Não faz nada O que que ela Isso aqui pede Ele pede Que a gente jogue Dentro disso aí Uma bolinha mágica Entre aspas tá Pra você poder Tá acessando isso aqui Então aqui ó Eu vou ter que tentar achar Não faz nada atirando tá Aqui eu vou tentar achar Aonde está isso aí Deixa eu só Mas você pode perceber ali ó Que lá no minimapo Tá vendo lá em cima No minimapo Tem um ciclo Branco Esse ciclo branco Mostra que o que você Tá procurando Tá nesse ciclo tá Pode tá no alto Pode tá ali no chão tá Então a maneira De procurar É ficar com um cavalo Aqui ó Deixa eu ver se eu consigo Achar isso aqui Vamos ver Ó Tem três aqui Não estou vendo Esses três aqui Não tem nada Esses três Vamos ver Onde estaria Isso aqui Vou dar um pulinho Por cima aqui Ver se eu consigo achar Se tem mais pra cima Deixa eu ver Se eu tenho uma visão melhor aqui Achei Olha só onde está o negócio Gente ó É aqui ó Tá vendo isso aqui ó Tá vendo Isso aqui Isso aqui que vai dar Ó Interessante Eu te falei Que se a gente atirar Não tem nenhum efeito Certo Ó O que a gente quer tá aqui ó A gente vai quebrar Esse negócio aqui Vai dar um tirinho ali ó Certo ó Vou dar um tirinho aqui Isso vai cair no chão Vai ter isso lá na frente Ali ó Vou dar um tirinho ali ó Caiu Essa bolinha que a gente precisa Certo Essa bolinha Sempre a corujinha Vai pedir essas bolinhas Tá Então isso você vai estar usando aqui Alguma vez pede uma Pede duas Tá E aqui a gente vai fazer o que ó Eu vou arremessar com o meio do mouse Vamos pôr isso aqui primeiro ó Arremessar com o meio do mouse aqui dentro Certo Ó lá Certo ó Agora eu vou pôr Ó Ó o símbolo Não é esse símbolo? Não É esse símbolo? Não Tá vendo? Não é esse Ó Era aquele lá Pera aí Era o E Ó Esse primeiro é o E Se você ficar do lado aqui ó Ele criou tipo uma nuvezinha branca Tá vendo ó Ó lá Tá vendo ó Aqui não tem nada Esse aqui não tem Esse tá Tá vendo ó Compretei o primeiro Aí o que você faz Dá um tirinho embaixo Tá? Pra tirar a bolinha Ó lá Isso é a bolinha Certo? Pegar de volta Tira que não Volta de maldita Certo? E a gente vai fazer isso nos outros também Tá? Vamos lá Vamos jogar aqui também E lá Não é esse símbolo? Esse é Ó Vendo aqui Esse símbolo lá É igual aquele lá Dá um tirinho embaixo E tira a bolinha Certo? E no último aqui O último é mais fácil Você não precisa nem olhar Né? O último aqui ó Vai só dando um tiro Tá? Porque como falta só mais um segredo Então só ele dando um tiro E uma hora ele vai aparecer lá Tá? Pronto ó Certo? Aí vai ter o dropzinho aqui ó Tá vendo ó Pegou o drop Não veio parte de arma Mas veio um drop interessante aqui ó Que são itens que a gente vai estar usando no jogo Essa moedinha Tá? Esse negra do giro Só cai Dessa coruja Se você juntar 50 dessa 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 moedinha Você consegue um item Pra decorar a sua nave Tá? Que é uma coruja Pra você ficar com a sua companheira lá Show? Feta uma aqui de novo E agora vamos lá E também isso dá o que? Intrícegos ó Pedeu o que aqui ó Tá? Mais intrícegos E também me deu o que ele Me dá o decreto né? Deixa eu ver aqui Fornecerá 20% de dano Fornecerá 20% de dano Para cada inimigo afetado Por um efeito de status Ótimo Ótimo Quanto isso Estamos pulando o baú Ótimo Já tem mais uma transmissãozinha Ótimo 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 Já tô dando Já tô começando a dar tiro Só, cê viu Só com Ótimo 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 Falta mais um Esse aqui vai ser, acho que só um golpe de ataque pesado já mata ele Vamos ver Desculpe Ótimo Muda por aí você hein Ótimo Ótimo Me deixa Ixi Mas também surteram todo mundo agora Éercito difícil hein Estamos pegando Rapaz Calma aí Cura o 3 aqui Cura o 4 no chão Tô pe Ma E vamos subindo aqui, ao esquivar cada sete de corpo a corpo, bem sucedido, considerar 20% de chance crítica, isso que é legal. Diga que eu to focando tudo em dano né gente, to focando mais em... Aperta um novo cavalinho, vamos botar dois cliques, shift ó, se tem alguma coisa aqui em cima, nada. Deixa eu apertar o P aqui ó, eu já estou com quantos já? Tô com 66 intrínsecos tá? Deixa eu dar uma visualizada aqui, já peguei aquilo lá né, pega um baú escondidinho aqui em um canto. Opa, tem algum barulho aqui ó, disse, aqui achei pelo barulho rapaz. Se você tiver aqui, se você quiser também, você pode colocar. Ó, de novo ó, clica né, clica, clica ali, clica aqui. Essa bolinha você aperta, segura e solta, entendeu? Beleza? Ali ó, vai ter uma ovelha também tá? Você pode ajudar ela, que ela vai mostrar pra você aqui um item grátis. Um item grátis não, desculpa, é um... ó, aperta o xixi, procura ela e aperta o E agora. Tá? Ela vai me mostrar um baú. Só clicar e abrir agora. Só pra eu salvar o duelo aqui ó. Ó lá, ela já mostrou o teu baú ó, entendeu? Já ajudou. Ó, deixa eu clicar isso aí a bichinha tá ó. Que cachorrinho bonito. Não é um bode né? Bode o cabrão, o cabrão. Fechou? Tá. Vou apertar o Q aqui. Temos o Q aqui, deixa eu ver. Acento críticos, de corpo a corpo, consideram 100% de chance. Mais 100%, né? No aceito de precisão, 30% de chance dos inimigos próximos serem atingidos. Rapaz, isso aqui é legal, porque o precisão o que que é? Nossa, pistolinha, entendeu? Vou usar essa aqui. Aí eu já quero começar já, dar um dano com uma pistolinha, né? Ali já foi feito. O que temos aqui? É, isso aqui tem que fazer umas bugadas nas versões, né? Bom. Vou fazer isso aqui também. Pode perceber que eu tô fazendo com calma, né gente? Vamos ver se vai... Vou tocar forte aqui? Rapaz, apelação, hein? Nossa, você viu? Um tiro até os três? É... Vem agora, vocês vão ver. Vem mais perto, só vem. Olha lá. Ah, só. Rapaz, eu abatando só um tirinho agora. Vou colocar pra matar também. Vou colocar pra matar também. Já tá ficando forte, já o bicho é demais, né? Olha aí. Aqui é o mesmo esqueminha, lembra, né? Procura a... Procura a... A fumacinha ali. Cadê a função? Ali, ó. Aquele cantinho ali. E vai me põe ali em direção ao baú. Tem que sempre direcionar ele pro baú, tá gente? Show? Eu tô ficando bem forte. Rapaz, ele tá ficando bom, hein? Agora eu vou... Vou... Ó, no centro de precisão, né? É... Pra cada segundo... Eu vou... Eu vou estar usando isso aqui, ó. Vou precisar como é pra dar pistolinha, né? Se você atirar na cabeça... É, bicho, só tomar ritmo agora. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Plantinhas, né? Ó, e outro baú ali, ó. Mais outro negocinho aqui também. E outro baúzinho aqui. Quanto mais tempo passar, mais forte fica, entendeu? Eu consigo ficar duas horas e pouquinho aqui, ó. Tô dando três golpes. Daqui a pouquinho esse cara vai tomar um golpe só. Mais outro decreto. Ah, efeito... Efeitos... Efeitos de status. Acessora a vida. Pode ser. Já tô com... Um pouco mais de vida aqui. Bom, eu já tô me sentindo mais forte, gente. Agora eu já vou começar a fazer a missõezinhas, beleza? Efeitos de status. Efeitos de status. Pode estar aqui, ó. Já tô forte, mas não é assim mesmo sem rápido, né? Ó a cabeça, ó. Você viu? Ó. Cadê o outro? Foi, né? Mirou na cabeça. Toma. Quanto maneiro de atacar também, gente. Aperta o R aqui, ó. Que interessante. Aperta o R, ele marca um inimigo, tá? Só que eu prefiro não usar o R, tá? Ó. Se quiser usar o R aqui, ó. Tô com o R apertado, tá? Aí eu prefiro não usar o R. O R é como se fosse um... Um ajudante de mira, tá? Mas aqui eu quero atacar na cabeça dele. Ó. Tá vendo? Rapidinho, né? Deixa eu pegar esse aqui também, né? Preciso de colocar esse negócio aqui do altar. Cadê o outro? O terceiro, tá aqui. E o terceiro, tá aqui. Tá bem, vamo lá. Calma na cabeça. Tô dando uma só, praticamente. Ahn... Na precisão... Na instituição de precisão, terá 30 chances dos inimigos próximos ao alvo serem atingidos com 90% de dano. Vamo lá. Vamo lá. Né? O precisão é o tiro na cabeça, gente. Eu esqueço de falar isso. Vamo farmar aqui. A ideia é nossa que tenha duas horas de vídeo, tá, gente? Então eu vou dar uma acelerada aqui. Vamo fazer a missão de vídeo. Tô com 52 minutos, né? Vai te dar tempo. Nessas duas horinhas aqui. Tá. Esse aqui do altar. Esse aqui é o seguinte. Pega a mãe do cavalo, tá? Você vai dar um tirinho aqui e seguir a setinha, tá? Vamo lá. Acho que não deve ter tempo aqui, ó. Tá seguindo aqui. Cadê a outra que eu achei? Puta. Eita. Eita, tem tempo. Não faz nada aqui. Não, passou. Aqui. Vai, consegue. Vamos ver se eu consigo os fales vim voar. Cadê o outro? Não tá ali a outra. Prontinho. Opa, pô. Tem uma abogada no sul do áudio, né? Beleza? Já tô bem forte, já. Já dá pra assistir. Tô dando hit com os bichos, né? Ataques. Vamos ver. Ataque pesado. Infligir efeito de status. Sexta hora a vida não precisa, ainda não. Ataque corpo a corpo sendo imbuídos com fogo. Ah, caca fogo no bichinho, tá? Vou pegar o 2 aqui, ó. Vou fazer as missõezinhas, tá? Pra gente finalizar aqui. Vamo lá. Tô dormindo um barulhinho, deve ter alguma coisa pro próximo. Cadê o Altar aqui pra cima? Aqui ó, vem pra lá cara. Aqui ó, achei mais um decretozinho aqui ó, mais um símbolo. Tá, aperto um aqui ó, da queda. Tá entendendo pra poder ir lá? Energia do Altar. Eu acho que tem que entrar na caverna. Aqui ó, caverna ali ó. Eu acho que alguns pequenos desafios vão te percar. Eu vou te escondido. Uh! Eu vou ter que ir pra esse Altarzinho. Cadê? Tá lá embaixo ó. Vamos pular aqui nesse cantinho. E daria pra vir com o cavalo aqui, tá gente? Aqui você vai matar uns bichos da sombra. Tá? E atirar nos Altarzinho. Cadê? Vem embaixo, vem atrás ó. Tô com lá. Tô com lá. Cadê o outro? Ali. Tá aqui. Bate de novo. Certo? Ó, olha que interessante gente ó. Emissário da Felicidade. Tá vendo ali? Não bate. Deixa eu explicar pro pessoal. Parem batendo em mim hein. Ó, tá vendo ali? A etapa 1 barra 6 tá? Então são 6. Vão ser 6 missõezinhas. Pra gente matar o boss final, tá? Quero tá ok aqui. Eita. Tô caindo. Pular. Peta 1 aqui. Vão cavalinha. Vão fazer essa missãozinha aqui. Depois eu volto ali. Agora é entrar na cripta gente, tá? Agora que é interessante pra vocês também aqui ó. Essa cripta, tá? Além de você fazer missão lá dentro. O que acontece? Vai ter um item que só é farmável lá dentro, tá? Eu vou mostrar pra vocês qual é o item que você vai ter que farmar também um pouco. Para poder construir sua arma, tá? Aqui é a parte que a gente vai jogar com o nosso personagem que a gente escolheu naquela hora, tá? Nossas armas, nossos personagens, tá? Beleza? Esse aqui, o Ash, ele tem como fundamento usar essa formacinha também ó. Se esconder, tá? Mas aqui vai ser uma técnica de boa. Dá pra gente matar os inimigos aqui. Tem algumas missões que são de proteção, outras que você tem que matar os inimigos. Ó. Esse aqui é simples, tá? Vai ter essa bolinha aqui no alto, tá? Ou, deixa eu usar aqui ó. Ou as do chão. O que que ele quer? Ele quer que a gente encha esse balãozinho que tá do meu lado ali ó. Vem aqui ó. Tem um balãozinho ali ó. Tá vazio. Como eu encho esse balãozinho? Eu vou pegando essa aqui ó. Essas bolinhas, tá vendo? Ele vai enchendo, tá? Ou eu posso tentar pegar essa grandona aqui também, né? Aí vai ser no salto, né? Uma outra maneira também você conseguir pegar, aperta o 5 ó. Mas não sei se você vai ter o 5. Deixa eu pegar 100 aqui. Eu não sei se você tem isso aqui. Ó lá, vamo lá. Peguei. Tá vendo? Enchei o balãozão inteiro ali agora. Agora eu vou no ar ali. Agora eu vou no ar. Tô dando barriga de espaço pra pular até a gente. Você vai prender esse salto duplo, salto... Salto... Ó. Beleza? Salto bala a gente chama, entendeu? Ó assim. Porque é bem cheio, acho que dá pra encher um. Deixa eu ver se dá pra encher. Não dá. Vamo lá. Deixa eu pegar mais uns pequenininhos aqui ó. Deixa eu encher aqui lá. Tá? E eu quero aproveitar pra mostrar pra vocês alguma coisa pra vocês armarem aqui ó. Eu acho aqui. Tô apanhando aqui perto do 2 aqui ó. Invisível. Isso aqui que eu peguei esse azul gente. O que acontece? Cada habilidade que você usar no jogo. Você vai gastar energia, tá? Você repõe energia com esse daqui. Certo? Ó perto do 2 aqui ó. Lá embaixo vai ter um consumo de energia, tá? Deixa eu ir para aqui ó. Deixa eu ir para aqui ó. Deixa eu parar no ar aqui ó. Pra encher o ar. Eu quero mostrar pra vocês aqui um farm da medula. É um negocinho que já precisa passar bastante. Deve vir uns... Deve ser um dos 5 a 8 no mapa talvez. Deve ser um dos 5 a 8 no mapa talvez. Lá embaixo. Clique as rupturas como você seria que você saque as amigas de um comrade. Que bom! Posso achar um pra você pelo menos. Como isso aqui não tem tempo, tá? Deve ser com calma, tá? Não se preocupa com o tempo aqui que não tem. Ó. Já passei e peguei um, tá vendo aqui ó? Isso aqui ó. Só quero mostrar antes de onde está. Nesse mapa tem isso aqui ó. Isso aqui ó. Medula runica, tá? Só dropa nessas clicas, tá? Não tem outro lugar, tá? Excelente trabalho. O que é que eu achar aqui? Pesca também Eu tô ruim de pular isso aqui Agora vai Vamos lá Não foi Vamos lá Mas vou pegar do chão mesmo Tem hora que eu fico Deixa eu Vou achar essas Medula pra vocês Me sentem a pegar Em cima tinha umas Isso aqui Esse tem que achar também Isso aqui Condensação rúnica Quebrou, é ela que dropa A medula rúnica Você tem que formar bastante Umas 30 no mínimo Mais outra aqui Agora deixa eu encher lá Tem umas 3, 4 missãozinha Tá bom E quando você matar os inimigos também Agora vou estar usando minha milizinha Lembra? Pede 2 aqui Vamos usar muita habilidade do Ash Porque você vai estar com outros personagens Lembra? Habilidade do personagem 1, 2, 3 e 4 Pra você usar Só que essas habilidades Consomem energia E pra você Reporça energia Vai ter umas bolinhas Azul no chão Não são essas aqui É aquelas de mana Como se fosse uma mana Tanto eu confundi essas bolinhas Que eu tô pegando aqui Que é pra encher O meu balãozinho Ali, tá? Ó Outra aqui, ó Certo? Lá no C Vai no B Pra entender, ó Essa energia aqui Ó Do Beto, ó Certo? Ela é que repõe minhas habilidades Vou colocar os inimigos também E aí O Paradox Estabiliza O Paradox Rapaz Pega a desgraça É Dá agonia isso aqui, não dá? Não Agora vai Não vai Meu Deus do Céu Como sou ruim de pegar esse negócio Vamos pegar aqui Do... Do Tiki Pode só mais uma agora Eu vou pegar mais uma dessas única no chão Eu achei balão mesmo, né? Eu achei só esse aqui É só isso aqui Tem mais isso aqui, ó Tá? Fechou Eu acho que foi só essa mesmo Pegando quatro, cinco por missão Tá ótimo Achei esse balãozinho lá também O que é isso? O ideal é o treino com 775 ali em cima, quando tiver com 1000 mais ou menos, aí eu vou começar a ir pro final. No aceito crítico, fornecerá 100% de habilidade de ataque de corpo ao corpo, causar 1000% de dano e ígnus por segundo aos inimigos próximos. Tô ouvindo um barulhinho, ó. Vai achar outro baú aqui, ó. Um inimigo que pode ser um inimigo de você, de fora da merda, para a luz. Mais intrínsecos, né? Mais intrínsecos e mais também isso aqui, ó, decreto, tá? Gente, a gente ganha na missão intrínsecos e decretos, tá? O decreto, quando você sai da missão, isso aqui zera, tá, gente? Isso aqui é só por missão, por isso vale a pena você ficar bastante tempo. Deixa eu pegar aqui, ó. Porque assim, eu já tô forte aqui, vocês perceberam, né? Mas quando eu sair e reiniciar essa missão de novo, você perde todos esses decretos, tá? Isso aqui seria tipo uma força momentânea. Mas se eu apertar o P aqui, ó, os meus intrínsecos não, tá? Tá? Que voa lá? Vem, vem? Vem, vem, vai, vem. É, aqui só olha, não tem cara lá no chão. Então, lembrando que você tem um assistente de tiro, tá, gente? Mas eu não uso, porque eu já tento mirar na cabeça dele mesmo, tá? Mas a gente fica no canto aí. Acho que agora é o nosso mercado. Ih, vai pôr no baú dele, esse é o meu baú. Chou? Chou? Não, tá, que pesado. Aqui, ó. Aí, vai. Vou botar o shift, apertar um e apertar um de novo. Saiu a asa. Eu fiz aqui, como não tava ouvindo a asa do cavalo, eu apertei um e um. Entra na Krypta, vamos lá, outra Krypta, né? Vamos lá finalizar isso aqui. Poder 4, barra 6, vamos lá. A Undercroft é um lugar caótico, e você precisa trabalhar tão difícil para mantê-la juntas lá. Eu acredito em que você possa fazer isso. Ainda mais, você pode manter essa avaliação ativa. Ainda mais, você pode manter essa avaliação ativa. Ainda mais, mas gastou muita munição. Aqui também, o que foi para trás? Pela coisa aqui. Ele tem que fazer 5 minutinhos aqui. Eu acho que o... Vamos trocar de arma? Eu vou só na espadinha mesmo, como é isso tá? Ele tá forte já Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui em cima Aqui ó Aqui ó Aqui tô tentando ir igual um louco, tá gente? Você vê como quem tá ataca assim Tô tentando ir aqui igual um Alucinado Pra tentar achar essas Ó, lembrando gente ó Percebe ali ó, sistema de suporte de vida Tá vendo? Não pode zerar aqui lá tá gente Pode zerar Se tiver no vermelho ali Vai matando os inimigos Que eles vão dropando o sistema aqui ó De dar mais Live suporte O que acontece? Aqui é o seguinte Não é só ficar 5 minutos tá? Tem que matar os inimigos tá? Ó, sistema de suporte de vida Lêncio ó, tá vendo? Você precisa fazer o que aqui? Você vai dropar os inimigos Como se fosse um oxigênio tá? Pra manter mais ativo Se você não tiver Ele tá acabando Tu vem e aperta isso aqui ó Tá? Mas só clica aqui Tinha com 50% tá? Mas o resto você vai Matando os inimigos ó Um oxigênio Muito petal doido aqui Pra ficar invisível tá? Ah, o nosso personagem Olha que interessante gente Lá em cima tá vendo? Você tem lá um símbolo vermelho Tá vendo? E um carregando tá vendo? Assim ó, 300, 400 tá? Então ele tem escudo E tem a vida Tá? Então aquele primeiro ponto ali De 400 e pouca no escudo tá? Quando acaba o escudo A gente tem ali Nossa vida tá? Quando acaba o escudo A gente tem ali Nossa vida tá? Tá bom Tá bom Eu vim pra ir pra lá Porque eu não acho que não vem pra cá Ainda O suporte de vida está na direção Porque eu tenho que farmar mais esse negocinho. Não. Tenho 5 ou 6 na missão, mas também é ruim de achar, né? Ah, um detalhe também, gente. Se por acaso você vier cair, o jogo travar, vai ver a sua internet cair, não se preocupa não, porque tudo que você tá farmando aqui, né? Isso que você tá pegando aqui, o jogo te mantém pra você, tá? Faltam um minutinho só. Mais um minutinho, a gente já sai da missão. Tá, então com 1 hora e 10 já de vídeo, né? A ideia é fazer só 2 horas certinho, tá, gente? Fazer 2 horas cravado pra... Se você quiser ficar mais tempo, pode ficar, tá? Mas se ficar aqui, eu acho que dá pra ficar assim, sabe? Sem muita preocupação, 3 horinhas. Tá, mas eu vou deixar pra mim 2 horas, pra que não vídeo tá. E 2 horas já é longo, né? Mas aí você percebe como que é a jogabilidade aqui, no geral, não, tá? Eu vou deixar pra ficar mais tempo, deixa eu ver se eu acho alguma pra cá. Então isso daqui, ó, tá? Ou se você clicar aqui, vai aumentar a vida, né? No sistema de desgaste o pote, ou você pegar essas aqui, ó, os amarelinhos, tá? Só se você não tiver no mapa, e você vê que tá tudo assim acabando, você aperta isso aqui. Mas caso, o casamento... O jogo em si, ele tá bem tranquilinho essa parte aqui, vai pegar... Lembrando que eu tô fazendo isso sozinho, né? Então você vê que... E eu peguei as armas, também todas elas, um padrão, né? Pra não ter... nenhuma build, né? 3 segundos já estamos no finalzinho. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu não vi. Ah, tá. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui pra cima. 10 segundos... Beleza? Então essa parte agora diz que acontece... Todo o mapa, tá? Vão ter duas criptas pra você entrar e fazer com aquele personagem, tá? Que é o Warframe, tá? O resto é só com o peregrino. Vou apertar OK aqui e vamos aí... Só fazer missãozinha. Se é necessário, se é necessário de falsa... Então seja. O que é isso? Vamos achar aqui, se não fosse um 3, aqui ó, chega ali ó, encosta nele ó, cadê, cadê você pode parar, aqui ó, puxa, ali ó, só se aproximar ou dá um tirinho pra brincar também, mas não faz nada tá, é só você andar ali perto deles ó, naaa, vai pra lá, vamos, desce, não tem medo não? Vai, vamos, preguiçosa, vai, vai, vamos, vai calado, não, pra cá, vai, vamos, nossa empacou aqui, ô bula véi, vamos lá, 21, 2, tá vendo? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, faltou mais um, são 3 só, um mini mapa moto, gente, pegou ali ó, deve ter mais um vaca perdido ó, ali ó, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vai fugiu porque, eu não sei, eu olho pra esses bichos, acho que vai ficar me seca, né, vamos lá, vai, 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 pra baixo, não, 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 é pra baixo, miserável burro, vai, 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 vai. Agora, nenhuma pessoa racionada pode colocar em seu caos e sentir a felicidade. Somathila abandona a racionalidade. Apenas a missão. Mais um maúzinho. A coisa fácil de fazer é deixar alguém outra se fixa. Mas não posso ajudar vocês a ajudarem a eles. Vem os 3, vem os 3, vem os 3 Vem os 3, vem os 3 Só por estar perto de mim, eles vão sendo afetados com os danos também Só em status perto de mim Deixa eu pegar esse negócio aqui também Tem que colocar lá Recarregar Deu um negocinho no chão, aqui ó Agora eu vou matar o inimigo aqui, jogo 4 aqui ó Nem precisa mais, tá mais? Só para brincar Ah não Então o que aconteceu gente? Nessa primeira hora aqui ó Uma hora em 14 né A gente fez o que já? A gente já liberou para matar o boss Se eu quiser matar o boss final, eu posso Tá? Então dá para a gente fazer aqui, vamos matar o boss? E aí depois eu vou fazer mais umas corujinhas para mostrar para vocês Ahn Olha a nossa de precisão é legal Nossa de precisão é legal Nossa de precisão terá 30% de chance dos inimigos próximos a serem atingidos com 120% de dano tóxico Então vamos lá Então vamos lá Aqui é o seguinte, deixa eu chegar próximo A gente vai pegar um aqui no... Essa corujinha eu já abri né Essa corujinha eu já abri? Essa coruja eu já abri? O boss é o seguinte, quem nunca viu É uma minhoca, certo? Comprida, voadora Do lado da minhoca vai ter uns... Uns símbolos redondos, entendeu? Para você se agarrar nele Como você se agarra? Eu vou ter ido com o cavalo Aqui vai aparecer um coelhinho que vai me dar uma arma Que é Orvius, tá? Que é uma arma que a gente joga Para arremessar, a gente vai apertar o botão do mouse, tá? Então no ar, eu vou tentar chegar do lado dessa... Essa minhoca Vou atirar, né? Com o meu mouse Que é o círculo, que é essa arma, né? Que é a Orvius Vou mirar, atacar e vai agarrar E vai ser puxado por lá Aí que a gente vai fazer? A gente vai ter que ir pulando de um em um até chegar na cabeça dela Ela vai ter uma proteção que é um raio Que é um círculo que vem para dar dano na gente O que a gente faz para ver o círculo? Você aperta a barra de espaço Sai dela, o círculo passa E você arremessa de novo no próximo lateral dela Só isso, tá? Show Aqui você vai perceber como funciona Sai do cavalo aqui, ó Então nosso coelhinho aqui vai dar essa arma aqui, ó Certeza? Olha lá Pegue a Orvius Aperta o X, tá? Aperta o 1 E vamos de cavalo Certo? Mano e Mano e Exactly Quando você permite em separação, O grato do Julio A inglês, a louve Do Palha é sua Perseza Ó, lembra, ó O que acontece? Na lateral dela Que a gente vai ter que agarrar, tá? Estou dando um toque-in o queimar do espaço aqui Dois shifts pra dar Louis Então fique esperta aqui, ó Ela vai ter que dar tiro, tá? Ela vai soltar umas bolas de energia Isso aqui, ó Dar um tiro, l alto Tá Com o clínico Certo? Agora eu vou tentar jogar isso do lado dela Vou para o final para vocês verem Ó, vou arremessar Ó, arremessei, certo? Você viu que ficou em azul? Até lagou, hein? Deixa eu dar uma agada de graça aqui Pera aí, tá vendo? Agarrei, como eu faço pra soltar? Barra de espaço, arremesso pro próximo Certo? Ó, ó lá, isso aqui vai me dar o dano, tá vendo? Arremesso de novo Certo? A barra de espaço, você sai dela e mira pro próximo Tá vendo? Barra de espaço e mira pro próximo Certo? Ó lá Barra de espaço e mira pro próximo A defesa dela é esse círculo aí, ó Tá vendo? Esse círculo de energia Chegou, chegou, vai em baixo espaço Soltei, mira pro próximo E é isso, tá? E assim vai Quanto mais perto você chegar Menos pulo você tem que fazer, tá? Ó, agora já posso, já posso ir na cabeça Aperto o X Já posso, já tomei conta dela O que eu vou fazer? Eu vou direcionar ela Pra destruir os altares Tem esse altar e tem esse Você tá mais perto São dois altares que você destrói Tá? Aqui, ó Beleza? Pronto Cadê o outro ali? Tá com 200 metros Que ele tá próximo De bater nela É, é isso Agora é só direcionar ela Pra aquele círculo ali, ó Agora a gente vai começar a matar o boss O que vai acontecer nesse boss? Ele tem três etapas, tá gente? Mas é bem simples Você viu aquele círculo azul que apareceu? De proteção, né? Quando o nosso voo Vai ser a maneira de se defender aqui também Tá? Então a gente vai fazer o que? A gente vai atirar num círculo de energia Que tá em volta dela Basicamente é isso Atira num círculo de energia dela Vai matar uns inimigos que tão em volta Aí vai atirando num círculo de energia dela de novo Mata os inimigos Aí as minhoquinhas Vai acabar voando Mata as minhoquinhas E basicamente A mecânica é bem simples Isso aqui Show? Olha O ar O ar O ar Uma coisa assim Nossa, boas minhoca Show? Vai Lembrando que esse personagem aqui Se eu usar o dois Eu fico invisível, tá? Mas Aí você dá uma lida no seu personagem Você vai pegar aí Que assim, a minha escolha pode ser diferente da sua, tá? Nem sempre eu uso a permissão igual aos seus, tá? Cozinha o dois aqui, ó Fica invisível Vou atirar ali, ó Lembrando, pra trocar de arma Aperta a letra F O F troca de arma, tá gente? Nossa senhora Ó, tô atirando nesse círculo Tá vendo? Tô atirando nesse círculo aqui, ó Tá vendo? Aperto dois de novo aqui Cadê? Ó Tá, ó Tô atirando ali, ó Beleza? Com três círculos já tem Pode ir me pôr neles E ter saído lá do chão, né? Ó Como eu demoro pra matar Ele vai me dar uma outra arma Não, não me deu não Tá, ok Destruir os três Os três arcos Agora tem que matar 20 Não, 15 inimigos, tá? Isso é isso agora Matar 15 inimigos aqui Vai ser depois Aqui 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 Tá vendo aqui, ó? Agora a mesma coisa Ela pegou, né? A primeira etapa foi Agora eu vou dar tiro ali também Lá Deixa eu dar o estilo com essa arma aqui Essa mãe é ruim Essa turma Essa minha é ruimzinha Mas sabe o que é O jogo ainda tem que dar uma lambuja Aqui Se ele vê que você tá muito fraco Na futura das armas Ele vai te dar uma arma no meio do mapa Lá Acho que dá o doido aqui, né? Pode dar uma arma no meio do mapa Ela vai te dar uma arma no meio do mapa É, quer dizer Aqui Vai ficar Eu meianto Eu vou dar uma arma Oh, eu vou dar uma arma Agora eu vou dar uma arma Estão preparando para parar a exploração E a última coisa aqui Pronto Depois desses erros técnicos Eita rapaz Eu tenho sentido torto Show Aqui acontece Aqui acontece E a gente praticamente acabou a missão em dúvida Só que acontece Não sai O que acontece Tem muita coisa para fazer explorada Mas eu quero mostrar para vocês Mais duas coisas interessantes Em relação aos puzzles Tem um puzzle que é o puzzle mais difícil do jogo Entre aspas E aí você vai estar fazendo depois dos outros também Beleza Aí acabou essa missão E eu podia ir para a extração Deixa eu pegar o mapa aqui Olha que interessante gente Olha lá 10 garras de passos Ali no nosso prêmio 10 garras de passos Então Lembra A gente precisa disso aqui A gente precisa de 50 Para estar pegando uma arma boa Para ele estar jogando aqui No nosso Airframe Beleza? Bom o que eu vou fazer aqui Eu não vou para a extração Agora tá Eu vou Seguinte Lembra que eu falei Essa parte do mapa aqui ó Tem uma coisa muito importante aqui Nesse lugar do mapa tá E a gente vai fazer isso aqui depois Primeiro eu quero achar aqui Uma outra coisinha para vocês É o nosso coelhinho aqui Sempre tem essa mesinha aqui Tem um violãozinho de novo Vamos lá para de novo o violãozinho Né? Vamos lá Lembra um, dois, três Está na minha mão né? Olha lá Enquanto não tem seta nenhuma eu estou só apertando o outro tá? Agora tem seta ó Setinha para o esquerdo Para baixo, para baixo, para baixo, para baixo Ai! Ali errei uma nota Tanta importância Se você errar uma Acho que errar umas quatro, cinco importância Pode errar muito né? Fechou? Já pegou mais um decretozinho E dá um farmzinho também aqui Deixa eu ver Beleza? Deixa eu ver se eu acho Eu quero achar um Um coelhinho aqui Deixa eu ver se tem aqui Tem ó Seguinte Esse aqui é um outro puzzle Aqui ó E essa sequência você pode fazer sempre Seguinte A gente vai ter que comer dez bolinhas ao mesmo tempo A gente vai construir um Y aqui Vou clicar aqui Um, dois, três Vou clicar Um, dois, três Desço, 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 desço Clico aqui e clico aqui Certo? É como se fosse desenhar um Y aqui no jogo É um, dois, três Desce, desce, desce Chego aqui embaixo Clico aqui E aqui eu como tudo Clico aqui Deixa eu Ele vai colocar ali Não se preocupe se ele comer, tá gente? É mecânico que tipo O pessoal conseguiu quebrar o jogo assim, entendeu? E vamos só descendo Vamos descendo aqui ó Tá? Só que assim Só dá uma vez aqui, tá gente? Aí vai dar mais Se você achar outra mesinha Com esse bichinho aqui, tá? Esse bichinho aqui é esse Rapaz, esse bichinho é roubado, viu? Tá? Eu vou clicar aqui E E apanho aqui Aí já a gente ganha Show? Matamos dez pecinhas aí, ó Mais decretos, tá? Certo o P aqui E vou subir aqui, ó Eliminar inimigos Hummm Desculpa E como eu te falei, né? Se eu apertar o P aqui, ó O que a gente tem? Lembra? Nossos intrínsecos, certo? A gente já tem garantido Só que O nosso decreto Esse que tá upando o personagem Isso aí é só pra missão, tá? E esse aqui É o nosso dos farms O que eu vou fazer aqui agora? Eu vim aqui nesse mapa Pode acontecer, gente Você apertar o M E não ter essa parte do mapa, tá? Ela vem pro período Esse aqui Esse arquiporto Talvez não tenha Pode ser que você entra tenha Se não tiver Na outra vez você entra na missão Talvez tenha também, tá? A gente vai sair voando até lá, tá? Vamos lá Tá aqui longe, mas Vamos voar lá Vamos voando Bom, antes de mais nada A gente queria te convidar também A gente tá até aqui, ó Dá pra sentir que esclarecer Enquanto eu tô voando de lá Deixa eu só pôr aqui pra nós Pra nossa alegria Aqui, ó Tá? Eu faço live na Twitch Então se você tiver afim De assistir nossas lives De segunda a sexta, tá? A partir das 18h Você será bem-vindo Tem Discord Temos clã Tiramos dúvidas, tá? Tem sorteios também Todos os dias Então é só você colar Nossas lives aí na Twitch Eu faço live simultânea também, tá gente? Porque nosso Twitch tá cheio de comercial E sempre eu deixo à disposição Com as pessoas umas lives também simultâneas Sem comercial nenhum, tá? Já estamos com uma hora e vinte e sete Tem mais meia horinha aí Dá pra fazer mais algumas coisinhas aqui Eu quero fazer Eu vou mostrar o puzzle mais difícil do jogo, certo? E depois, no caminho Eu vou tentar achar outras corujinhas Pra gente não fechar a live aqui em duas horas Live não, né? É quase uma live, né? Pra gente poder fechar isso aqui em duas horas, tá? Beleza? Deixa eu dar um toquezinho, um shift aqui, né? Foi rápido Seguinte Essa torre aqui, tá? Ela guarda um segredo Uma corujinha, tá? Só que assim A entrada dela aqui embaixo Essa entrada, ela tá fechada, tá? Deixa eu apertar o... Tirar aqui, ó Essa entrada tá fechada Vou até mostrar pra vocês aqui, ó Tá? Os portões estão todos fechados Beleza? Só que pra gente abrir esse portão Tá? Pra ter acesso ali a esse super puzzle A gente vai ter o que? Fazer aqui uma... Um segredinho Vão lá Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó Vê se tem aqui, ó Hum... Tem Seguinte Ó, deixa eu parar aqui no alto E... Deixa eu encostar aqui no alto aqui, ó Tipo aqui, ó Aqui tá bom Seguinte, tá? Vão ter três estátuas Como aquela que tá aqui embaixo, tá? Só que elas tem que tá viradas Em direção a essa marquise aqui, tá? Então a gente vai localizar essas estátuas aqui E virar elas com direção ao... A marquise A gente vai fazer aqui, ó Vai ter um pontinho aqui, ó Só clicar, tá? Beleza? Um cliquezinho aqui, ó Tá alinhado? Tá alinhado, beleza? Então vamos lá rachar pra próxima São três, tá? Tô meio caindo Mas tudo bem, tá portando-se Você vai aprender a mais difícil, hein, gente? Ali não tem Ainda vou tentar dar pra casa os outros dois Pode ter outra aqui Atença aqui Beleza Só virar aqui, ó Tá? Tá apontando, ó Tá vendo a frente dela? Tá apontando pra lá, tá? Então ela tem que olhar pra trás ali, ó E tem um barulhinho aqui, ó Tem um barulhinho aqui, ó Vê o barulhinho ali? Tem um barulhinho aqui Ah, tem um outro puzzlezinho aqui também, ó Mas o que eu faço depois aqui, tá? Mas o que eu faço depois aqui, tá? Tá, agora faltou mais uma só Tá, num cantinho aqui Tá, num cantinho aqui E aí tá essa última Deixa eu ver como mais sabe que tava Deixa eu levar Uma era aqui Uma tá aqui A segunda Eu acho que passei da segunda, né? Essa aqui, ó Eu acho que passei da segunda, né? Essa aqui, ó É, beleza Essa tá via do contrário Pronto, já tá mirando pra lá, certo? Agora Esse aqui usa outra parte Deixa eu matar esses bichos aqui Mais um decreto, né? Um pouco Seguinte Agora a gente vai ter que ativar Ó, o que vai acontecer? Vai ter isso aqui, tá? Essa estátua O que acontece? A gente achou três estátuas, certo? Apontando Só que vai ter uma estátua no subsolo Que quando você virar Quando você apertar Ela vai abrir as torrezinhas, tá? Então a gente vai fazer aqui, ó Mesma coisinha aqui, ó Vamos ver qual que vai estar, né? Tá aí embaixo Vai abrir aqui o chão Tá aí embaixo Vai abrir aqui o chão Tá aí embaixo, entendeu? Vai abrir aqui o chão 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 Deixa eu fazer depois Seguinte Defensor Eu quero fazer o de cima Que é o mais chatinho A a chave e a passagem abrir a passagem que abrir a primeira ponta essa daqui aperta, segura e solta deixa eu dar tempo de fazer isso com vocês esse é o único puzzle que é mais trabalhoso é esse, tá? mas vale a pena porque a chance de vir a parte da arma nesse puzzle é maior vem cá, tá? essa estátua aqui, que eu vou clicar ela vai virar agora e vai abrir os portões tá virando lá, você vai perceber que os portões ali deixa eu ver se consigo ver aqui o portãozinho, tá vendo ali? e vai descer tá vendo descendo o portão? agora já posso ter acesso lá enquanto isso, deixa eu fazer esse outro puzzle aqui, tá com dois abertos deixa eu fazer esse aqui esse aqui é mais rápido deixa eu matar esses inimigos também praticamente eu tô dando o tiro no bicho tô matando ele só com um tiro outro baú também aqui tô aproveitando e fazendo os baú, tá? é que eu não tô ruim daqui? cadê o outro? é, cadê? eu não tô enxergando tá embaixo? peraí aqui é, cadê? é, cadê? tá embaixo? vai ficar ruim será que vai dar tempo? ah, dá 24 segundos, tá? tá aqui é muita folha, né, rapaz? na cara do cabrão cadê a outra? cadê a outra? não tô chegando Não tô enxergando o bagulho, rapaz Peraí, vamos de novo aqui Peraí, vamos de novo Aqui Muita folha, rapaz Muita folha, cara Eu não achei aquela outra, cara Muita Esse aqui tá aqui Aqui, ó, tá anulado aqui, ó Não tem potência errada, gente, tá de novo, ó Esse aqui tá aqui Peraí, ó, rapaz Lembra-se, tudo isso aqui dá intrínseco, tá, gente Você tem que abrir esses baús Para poder dar intrínseco, tá Tem um aqui dentro também Vou tentar abrir isso aqui Pra minha faxina, porque eu quero ver se eu consigo pegar 200, né Pra... durante essas duas horas Outro baú aqui Eita Um lado do outro, tá bom Deixa eu te ajudar Gente, tô aproveitando pra ter umas outras coisinhas junto aqui também, tá Vamos achar que lá Que tinha um puzzlezinho Eu quero tentar já fazer ele Não era nesse aqui Acho que a gente já abriu aqui É na outra ali, ó Acho que foi nesse aqui, ó Também não é nessa Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Essa aqui mesmo, certo? Lembra que aqui embaixo tem uma da corujinha aqui embaixo, né Então é isso que eu quero aproveitar e fazer essa aqui logo E já deixo pronto Ih, quase cai Porque assim no nosso vídeo aqui a gente vai ter 3 corujinhas, tá Ó É o nome de qualquer né Deixa eu ver qual que é o símbolo, né Nosso símbolo é Um tipo um D Aqui é aquele E E U, tá Esse aqui mesmo é um Ah, mas peraí Eu tenho uns que não aceitam Que tem que colocar e tirar de novo Não é aquele D lá U Né Ó, esse aqui deu pra atirar Tem alguns, tá Fica esperto, tem alguns Se inscreva, vai ser o seu último Tem alguns você precisa Deixa pro último Ó Esse aqui é o Ih, que era o D? É o E Aqui embaixo Tá E agora o nosso último aqui Essa aqui ó É da frente Último sempre precisa dar tiro Solta abril, tá Beleza Não Não, não veio pra atirar aqui não Agora a gente vai fazer aquela principal, tá Então Vamos na principalzinha lá Que é a mais difícil Né Vou descer aqui Já tá tudo abertinho aqui Agora esse aqui gente Que tem a grande pegadinha, tá O que acontece? Aqui ó A gente vai ter aqui na parede O símbolo, vendo? A gente tem quatro deles que estão revelados, certo? E tem mais quatro que não estão revelados Ele mostra parte do que é, entendeu? Mostra a parte, beleza? Então o que a gente vai fazer? A primeira coisa que a gente vai fazer Eu tenho que completar isso com as bolinhas de energia, tá? Só clicar aqui ó Ó, tá vazio Tá vazio Tá vendo ó Esse aqui, deixa eu ver como tá esse aqui ó Esse tem Mas alguns não tem, tá? Então o que eu tenho que fazer ó Eu vou tirar a bolinha de energia daqui Um, dois, três e ali, tá? Esses quatro aqui ó Tá? Tem bolinha de energia Pra estar incidindo nos lugares lá Então deixa eu começar nesse aqui primeiro ó Que é só empurrar Pega aqui, pega aqui e vamos colocando onde precisa, tá? Esse aqui precisa? Esse precisa Esse aqui não precisa não Aqui é só vazio, tá? Só de dar tiro na planta Esse aqui é o de cima Pronto Deixa eu ver Esse aqui já coloquei, né? Esse aqui vem que colocar Tá? Vamos pegar mais Mais duas bolinhas, né? Se ela vier cair, gente Não se preocupa não, tá? Se ela cair, ela faz de novo Aí você bateu aqui Aí cai lá no chão da ferro Não, no ferro não É que ele... Ele volta aqui mais uma ali Aqui não tem ordem não, tá gente? Essa parte não tem ordem não É só você... Preencher ali que tá vazio Show? Deixa eu ver esse aqui Tá, esse aqui tá O que você tem? Atira aqui, ó Esse aqui você atira Vai ver lá em cima, tá? Bom O que acontece agora? Todos eles estão energizados, entendeu? Só que agora vai a sequência, tá? Então eu vou tentar achar os primeiros que estão mais fáceis O que acontece? Nesse jogo Sempre Ó Tá vendo que tá aqui o símbolo, certo? Esses dois Desse lado Esses dois desse lado São sempre os que estão escondidos, tá? E os daqui Tá? Os dois das pontas Os dois da ponta São sempre os que vão estar revelados, tá? Então eu vou começar por esse aqui primeiro Cuidado que tem um raio, tá? Anda aqui pro lado É um M? Não Esse aqui é o quê? Um X X é Ó, vendo? X tá certinho lá, beleza? Vamos ver esse aqui O O O O não tem O M O M também não tem lá Tacinha Tacinha tem também, ó Essa tacinha aqui É aquela que tá lá Lembrando, né? Os dois das pontas É os que são Que dá pra fazer que tá revelado, tá? O resto tem que Prestar mais atenção aqui, peraí O O Tem, tá vendo? O terceiro já revelei Vamos ver esse aqui Esse aqui tem? Não Esse aqui é tipo um Dzinho Que precisa Ó, esse aqui tem Ó, tá vendo? Então eu tenho o O O D, certo? O O e o D E o X Tá revelado, certo? Agora que vem a parte mais chatinha Que é descobrir o que seria esse aqui, ó Como eu já fiz bastante Eu já tenho uma ideia do que que é, tá? Esse aqui, ó Esse aqui Vai ser um Tipo um zero com as orelhinhas dentro Quer ver? Deixa eu ver se consigo mostrar Não é esse Não é esse Não é Ó, esse aqui Esse aqui Provavelmente é esse daqui, ó Não, também não é Não é, não é Deixa eu ver se dá uma olhadinha lá Aqui lá Ó, esse aqui, ó Esse aqui, ó Esse aqui, ó Que eu te mostro, ó Ó, presta bem atenção nesse Meinho dele, tá vendo? Que tem esse tracinho aqui, ó Dentro do círculo Tem duas bolinhas pequenininhas Com certeza é esse aqui, ó Tá? É que você vê só uma parte Você tá vendo só uma parte Beleza? É esse aqui, ó Tá? Agora esse aqui, ó Tá? Falta o de C Vou dar uma olhadinha aqui Vou dar uma olhadinha aqui Esse C aqui Pode ser Aqui no cantinho, entendeu? Mas deixa eu dar uma Uma bizonhada aqui primeiro Abriu Mas já? Já acertei Então peraí, vamos ver lá Rapaz, já acertei fácil aqui Bom, então Quer dizer, ó Isso que eu já sabia, né? É o terceiro Esse aqui eu tinha Eu achava que era aqui debaixo Tá certo, né? Porque esse aqui, ó Ele pegou essa parte aqui, ó Ele só mostrou essa Essa primeira parte Certo? Esse aqui, ó Esse C aqui É esse daqui, ó Ele só mostrou Ele só mostrou esse cantinho aqui, ó E esse aqui, né? Que era o U Era o U? Era esse aqui, o N Tá? E aí tem um drop Aqui, ó Não vem parte de arma Mas Pode perceber aqui, ó A gente já estamos já com 157 Intrícegos Beleza? Dá pra gente dar mais uma Formadinha, gente Deixa eu ver se eu acho mais Alguma corujinha no mapa Aperta um aqui Vai, vira Não quis Me dar o cavalo Tá? O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou tá andando aqui, tá? Ver se tem mais alguma coisa Pra gente farmar aqui Que o vídeo tá com 1 hora e 42 Dá tempo de mostrar também No finalzinho aqui Ver se tem mais alguma coisa interessante aqui Que faltou Se eu quero ver se eu acho mais uma corujinha Se não tiver no caminho A gente finaliza já Daqui a pouquinho, tá? Lembrando, tá? Cada missão que você fizer aqui Você fará mais, né? Ó, mais decreto, tá? Ahn... Deixa eu ver aqui Copa-corpo Aqui eu já tô indo já meio que Né? Já tá forte Se você quiser ficar mais uma hora, gente Aqui numa missão Melhor ainda Mais forte Mais rápido Você mata pra missão Tem muito baú pra se fazer Eu cheguei a pegar 300 e poucos intrínseps Uma missão só Aperto aqui Mete o R aqui, né? Tem muito mais Descubra Eu já tô indo pra citação, tá gente? Eu tô indo pra citação E to aproveitando E para uma outra O meu teclado tá meio zoado Apertando aqui, não vai? Ó, vambora Aí, o que eu vou aproveitar aqui, ó Tô indo pra extração e tô dando uma olhadinha aqui Se tem alguma corujinha Tem muita coisa pra explorar no mapa, tá? Tem muita coisa pra explorar no mapa, tá? Muitos símbolos Tem mais uma coisinha aqui Acho que eu vi alguma coisa aqui Eu vi alguma coisa brilhando aqui É uma impressão minha Não Vou procurar aqui, né? Pra não cortar caminha E o jogo tá bonito, tá? O jogo tá muito bonito A gente tá dando essas travadinhas, né? Mais um baúzinho aqui Pra ele aproveitar, né? Eu tô indo embora, mas eu tô aproveitando Já pegando pra coisinha aqui, tá? A gente vai conseguir fechar aqui os duzentos Em três segundos O que é que eu tô aqui, ó Eu estou com 168 É, não vai dar essa duzentos não Vai demorar um pouco mais Vai, vai pra ver Mas tá interessante aqui, pronto Bom, a gente já fizemos aquele puzzle, né? Da nossa... Aqui vai ter mais umas corujinhas também Aqui, gente, tá? Mas pra não encender tanto o vídeo Tá com uma hora e quarenta e cinco Já tá bom pra gente mostrar aqui, ó O que acontece, ó? Deixa eu aproveitar aqui E mostrar esse NPC aqui, ó Assim que você terminar a missão Né? Matar uma minhoca, tudo Tá? Aqui Tem uns vídeos pra trocar E aí? Vai falar comigo, não? Ah, tem inimigo, peraí Ela não vai falar comigo, não é o inimigo Pera o R, vai Oi? E aí? Posso falar com a R aí com você agora? Pode, né? Vamos lá O que a gente temos aqui, ó Ó, veja Se não, andarilho imortal Uma lenda viva Ah, é Tá? Então tem aqui, ó Ver mercadorias, certo? O que a gente tem aqui, gente, ó? A gente vai ter alguns itens aqui Mas você que tá iniciando o jogo, tá? O que eu 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 Pegaria Tá vendo aqui, ó Ele pede vinte Garra de patos Mas lembra A primeira opção nossa vai ser o quê? Juntar essa garra de patos Pra pegar aquela arma Custa cinquenta Então você vai ter que fazer o quê aqui agora? Vou ter que fazer Matar mais quatro vezes o boss Pra pegar aquela arma lá E poder jogar ela na minha conta Mais Mais simplesinha Depois Você vai pegar esses outros itens Esse aqui, tá? Beleza Show É basicamente isso aqui Então vamos pra prestação aqui E aí a gente vai mostrar pra vocês aqui O pano dos intrínsecos, tá? Pra gente finalizar o nosso vídeo Mas vai dar quase duas horas mesmo Uma hora e quinta e sete Foi o nosso aulão Mas vocês entenderam como funciona aqui No geral Em dúvida Então até mesmo que você for iniciante aí Você vai saber que dá pra Vamos jogar Ó Famos o nosso dez Tacinho aqui, né? Dá essa garra de patos Tem estatística Pra quem quiser ler com mais calma E pegamos Essa moedinha aqui Ó Enigma do giro, tá? Você viu que lá tinha uma Uma corujinha Pra você pegar aquela corujinha Você precisa de cinquenta Beleza, gente? Pra você tá trocando ela aí com É uma decoração, né? Eu vou pegar depois uma pra mim ali Pra deixar na minha nave Deixa eu terminar aqui, ó Tá vendo? Se você vier a cair, gente Não se preocupa Que o jogo vai te dar os itens depois, tá? Show Vamos finalizar aqui Beleza Agora pra finalizar o nosso vídeo Eu vou só mostrar O que você tem que fazer Com os seus intrínsecos Você farmou, tá? Mesma coisa Eu vou clicar aqui, tá? Deixa o jogo solo Vamos lá pra dúvida E lá o que eu vou fazer? Eu vou tá upando Os intrínsecos De acordo com o que eu peguei, né? Eu peguei cento e setenta Mais ou menos Já dá pra deixar uma, né? Umas opçõezinha melhor ali Principalmente aquela parte Que tem escolha de warframes De armas Você viu que eu penei um pouquinho No finalzinho aqui Pra matar aquela minhoca Minhas armas tão meio ruim, tá? Então se eu tiver umas armas Melhorzinhas ali Vai ajudar mais Aqui, ó Chegou aqui, tá? Então a gente vai fazer Até a mesa tá piscando ali, ó Tá? Então o que eu vou fazer aqui, ó O oportunismo, tá? Eu vou tá usando dois, ó Fornecerá duas opções Adicionais de armas Beleza? Então já vou clicar isso aqui Tá? Ó Trinta Vou pôr mais um A minha ideia é deixar isso aqui No quatro, pelo menos Certo? Beleza? E aí agora eu vou pôr dois aqui Esse aqui Eu vou pôr um aqui Esse vai dar Vinte e cinco É Tá bom, tá? E aí eu vou fazer assim Eu vou deixar Aí eu vou fazer Esse aqui no dois também Aí eu vou pôr esse aqui Pelo menos depois Três, três e sete Né? E depois eu deixo no oito E vou pôr no quatro Quatro, quatro E assim vai, tá? Aí depois chegou no dez aqui Eu vou pôr os outros também Beleza, gente? Bom Espero que vocês gostem do vídeo, tá? Então nossa ideia aqui É, tá? Estar deixando mais forte Para o seu personagem Deixa eu pôr aqui, ó E a gente vai querer Eu vou querer formar As armas Que não preciso de level, tá? Eu vou, principalmente Essa arma aqui, ó Que eu quero jogar com ela, tá? Tá? Então se eu ficar aqui, ó O que ele tá pedindo aqui? Ó Eu tenho, peguei dez, tá? Então eu matei o boss Peguei dez e garrapado Tem que matar mais quatro Aí eu vou poder usar Essa arma no meu peregrino Né? Que tá andando E vou poder usar Essa arma no meu No meu reframe, tá? Então a gente vai pegar Esse diagrama Construir ela E essa eu já posso liberar Para jogar com o meu peregrino Beleza, gente? Então esse aqui foi nosso Nosso aulão aqui De, né? De tá jogando aqui Duvere, tá? Espero que vocês não tenham Muita dúvida sobre isso Mas Deixa o like no vídeo Ah Pra finalizar aqui Eu vou deixar deixar Um missereg pra vocês Vim aqui, ó Um segredo aqui, ó Tá? Chegou aqui, ó Tem o nosso cavalinho aqui Você pode tá pulando aqui dentro, ó Certo? Vai ter uma janelinha aqui Pula aqui E vai ter aqui, ó Um agradecimento aqui, ó Ativar Aí o pessoal da DE aí Falando sobre Quem trabalha na DE? Falou, gente? Deixa o like no vídeo E esse foi nosso vídeo aí Tutorialzão, né? Tutorialzão Do Duvere do zero Até o pro, praticamente Falou? Até mais Bom, bom Bom jogatina Você vai precisar fazer Umas boas e boas horas, tá? Até mais, valeu Até mais, tchau 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 Tchau